É possível alterar o aspecto visual do nosso gráfico de uma forma muito simples e rápida, alterando o seu estilo ou o esquema de cores. Para tal, selecionamos o nosso gráfico e, no menu Estrutura, conseguimos encontrar um conjunto de estilos de gráficos e também de cores que podem ser aplicadas ao gráfico. Também podemos alterar as opções diretamente nos atalhos, que podemos encontrar aqui no estilo e escolhemos um estilo de gráfico. E aplicamos também um conjunto de cores para o nosso gráfico. E temos então o gráfico formatado de uma forma rápida.